Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje, pessoal, estou trazendo vocês mais uma vez aqui para a Feira das Flores no Craiza, em Santo André Estou chegando aqui um pouquinho mais cedo do que as 17 horas para poder filmar melhor aqui para vocês E hoje também vou comprar alguma coisa para dar de presente para minha mãe já que ela está fazendo aniversário Então vamos lá para ver se eu vou conseguir achar uma planta bem bonita para ela Eu vou escolher, acho que uma orquídea, pessoal Vamos ver se vai ter a que eu estou imaginando aqui Mas aí eu vou mostrando um pouco da feira para vocês também Aqui como não está aberto, ainda está fechado O pessoal aqui está aguardando Por enquanto tem pouca gente aqui Mas daqui a pouco enche Já que o espaço aqui também é um pouco reduzido, tá bom? Então vamos lá Olha, deixa eu colocar aqui E aí, qual você acha mais bonita? Mais bonita? Essa aqui ó, está bonita Essa, tá, essa aí Então, é só uma agora O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?